Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. João Miguel Tavares, jornalista do público. Em 5 de junho, presente passado, sobre Portugal, opinando sobre a aclaração do regime, abre o seu texto com a seguinte missiva que bem podemos ver endreçada à nossa região lafonesse e, particularmente, a São Pedro Sul, parte integrante de Portugal e, assim, transcrevendo, mas adaptando, diz ele. São Pedro Sul é o conselho das tretas. Eu não quero parecer demasiado negativo, porque São Pedro Sul também é um conselho agradável, de gente boa, comida apetitosa, vida e acrescentamos nós, a Vitela de Lafões, sobretudo, à moda de manhoço, adiante referida. Fim de citação. Para o que, doutoravante, importa. Esta minha crónica irei subdividi-la em três episódios ou atos, em jeito de peça teatral, salvo quaisquer factos supervenientes que comandem eventual alteração. Eis, pois, o primeiro ato ou episódios preferimos a linguagem da telenovela. Sou homem de sims e de nãos, como já disse, e assim costumo tratar os bois pelos nomes, como ireis ver nesta e nos dois outros atos ou episódios. Sou ensinante do Gazeta da Veira, assinatura que retomei após conversa conjuntural em tempos com o responsável. Ora, na edição de 15 de maio do corrente ano, a páginas 14 e 15, Patrícia Fernandes, que suponho diretora do dito, deu à estampa, sob o título 25 de abril nos corações lafoneses, os seguintes textos, a páginas 14 e 15. Quarenta anos depois, foi outra vez, o 25 de abril. Houve memórias, exaltações e esperanças. Por aí adiante. À mistura sintomaticamente subordinada ao título Cineteatro, Jaime Gralheiro, a Gazeta recorda a luta contra a destruição do Cineteatro, terminando com a seguinte nota da redação de certo. Em 2014, o Cineteatro, agora Jaime Gralheiro, é um dos pontos de referência da cidade de São Pedro Sul, sem mais comentários nem preocupações de informar com verdade, antes usando o termo destruição. O horror. Ainda na página 14, vêm fotografias 4, alusivas às comemorações dos 40 anos de liberdade em São Pedro Sul, com as legendas respectivas. Na página 15, no tocante às comemorações em Vozela, liberdade de expressão, foi a máxima em destaque, vêm inseridas três fotografias. Nas duas primeiras, enxerga-se bem uma mesa com sete pessoas, três de cada lado do moderador, Dr. Carlos Tabar Rodrigues, que é da Rádio Vozela e do Notícias de Vozela. A primeira pessoa do lado esquerdo do moderador é um sujeito bem responsável, que para ali foi convidado, teve esse privilégio, e que dali, talvez por sentir muito essa data, só conseguiu debitar meia dúzia de considerações, alusivas ao 25 de Abril, que viveu diretamente no R14 e quando residia ali em Vozela. Nota-se, pois, que o sujeito Bandeira Pinho fez parte, deixem passar a expressão, daquela mobília, até pela cor vermelha do seu cravo e do seu pullover. Assim, Bandeira Pinho ou estava ali com convite e ou autorização, ou a sua fotografia, a sua imagem, foi para ali escancarar-se sem o seu consentimento. Porquê, então, este meu responsável desabafo? Basta interpretar o que vem no texto a respeito em Vozela, na página 15, subordinado ao tema, Tretúlia teve abril como tema central. À mesma mesa, no hall de entrada do Cine Teatro, tiveram sentados, Nota, tiveram sentados, Alexandrino Matos, António Haidos, Ângela Carvalha, José Mendes e Alberto Correia, e continua, em comum, tendo ao facto de todos terem sido autárquicas neste regime democrático. Continua a haver uma certa coincidência no tocante ao Bandeira Pinho da fotografia. A doutora Raquel Ferreira depois sublinhou o nível das intervenções. Presumo que de todas, os dãs, duas fotografias. Ora, o milagre da multiplicação de Gazeta da Veira, de 29 de 5 de 2014, aqui bem retratado pelo doutor Daniel Martins, a proposta feira da Vitela de Lafões, afinal, não o foi, e o cronista de certo irá desculpar-me. Não, foi antes o milagre da subtração, da ressurreição ou do sumiço, como se queira. Como há cerca de dois mil anos, o levanta-te Lázaro, pode e deve aplicar-se a todos aqueles que, muito poucos, pretenciosos, vaidosos, querem transformar em cadáveres políticos, ou, como é o meu caso, em cadáveres apenas cívicos. Eis, pois, quando eles, e a Bandeira Pinho no caso, se levantou da fotografia, já que no texto ali não figura, e fugiu. Levou o sumiço, por ordem da mestre, a real diretora do Gazeta da Veira. Afinal, o caso é igual ao retratado no Gazeta da Veira, do 29 de 5 de 2014, na página 8, a proposta da Feira da Vitela de Lefões em Manhoço, pela dita Patrícia Fernandes, que não deve usar esse pseudónimo, creio eu. Na primeira página, aos milhares, e depois na página 8, entrevistando o Sr. Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo, reproduziu o que ele então disse. Programa variado, conseguiu atrair vários milhões de pessoas. O recinto teve completamente cheio e foram servidas largas centenas de refeições. Conclusões. A confusão, ou lapso, dos verbos estar e ter, é da Gazeta da Veira, que Vítor Figueiredo não pode responsabilizar-se pelo já dito tiveram sentados na mesa de que eu levei sumiço, nem pelo teve do recinto cheio dada a analogia das situações. Os milhões de pessoas foram de todo o país para ali, mas, obviamente, levaram sumiço. Foram subtraídas, que as refeições só dariam para centenas. Terceira, quem não é convidado? Os milhões de pessoas são os anónimos, que não contam. E, por isso, também não tinham que se ter a vestido de votar no dia 25 de maio, sobretudo no PS de seguro. Então, ou o de António Costa, logo depois e no dia. Quem não trabouca, não manduca. Quarta e última. Gazeta da Veira e Câmara Municipal estão unidos. E, assim, o município já tem aquele multimunicipal que outro também não consegue. Por hora, há falta de saldos disponíveis. Até ao segundo voto. Discurso Direto Crónica de Opinião de segunda a sexta-feira na Rádio Lafões antes dos noticiários regionais. Discurso Direto Opinião que conta A Rádio Lafões A Rádio Lafões Obrigado.